São dois lances livres pro Brasília. Ele converte o primeiro, bota o Brasília na frente. O Chupeta não tem mais pedido de tempo, hein? A bola vai sair do fundo da quadra, caso o Alex converta o segundo lance livre. Olha só a dramaticidade da partida agora nesses segundos finais. 4 segundos e 6 décimos. A concentração do Alex. Brasília na frente por um ponto. Ele converte o segundo lance livre. O Flamengo tem 5 segundos pra repor. Colocou a bola pro Duda. A bola do Duda vai pro arremesso de 3. Errou o titular do Brasília. O Brasília é campeão na Liga Nacional de Basquete. A bola do Duda vai pro arremesso de 3. O Brasília é campeão na Liga Nacional de Basquete.